Não importa o time que ela torce, o que importa é que ela é linda Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas A tropa não tem preconceito, se deu mole, vai te guiça Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas A tropa não tem preconceito, se deu mole, vai te guiça Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas A tropa não tem preconceito, se deu mole, vai te guiça Me bota de 4 Me bota de 4 Me pega a bolada Quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega a bolada Quando amanhecer vou querer de ladinho Não importa o time que ela toque, o que importa é que ela é linda Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas A tropa não tem preconceito, se teu nome vai te guiça Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas A tropa não tem preconceito, se teu nome vai te guiça Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas A tropa não tem preconceito, se teu nome vai te guiça Me bota de quatro, me bota de quatro Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me bota de quatro, me bota de quatro Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Me pega bolado, quando amanhecer vou querer de ladinho Obrigado.